Música E Thiago, sempre que eu encontro vocês, o último encontro nosso, foi no... Foi no Olímpia, foi no Olímpia, foi verdade, lá com o nosso amigo Hamilton Harris Policastro Foi o último não, né? Foi o primeiro, o primeiro que foi o início da carreira de vocês E eu tive recentemente com vocês no SBT do Bem, em São José do Rio Preto Com o amigo Daniel, com vocês, mais uma vez vocês sempre solícitos, né? Mas além de todo o sucesso, falar de vocês, deixa eu ver no molhado O que vocês falam agora do novo trabalho, essa música estourada com o nosso amigo Felipe Araújo Todo mundo cantando as músicas de vocês E aquela música que você cantou ali, desculpa se eu te amo Até hoje, pai, você quer cantar, quer cantar, mulher, gente? Manda essa música, ela aí se derrete, hein? Se é que os outros um cara desse resolve cantar também, com esse voizerão Cara, nós estamos desempregados Cantar não, viu? A concorrência seria desleal Malemar, eu tô cantando mulher, malemar Mas tem uma voz bonita Em primeiro lugar, boa tarde E muito obrigado pelas suas palavras Acho que eu engoliu um negócio aqui, um pelinho Mas boa tarde pra todos vocês Um grande abraço pra todo mundo Eu queria chamar aqui o Marcial Pra estar com a gente aqui Porque esse cara aqui é um dos mais importantes aqui nessa rádio A Pérola tem uma história muito bonita A gente tava conversando antes da entrevista aqui E a gente, há 14 anos, o Gui Tiago faz parte dessa história Dessa rádio A gente tem um orgulho muito grande em estar aqui hoje Conmemorando com vocês De verdade Parabéns a todos os locutores também Que fazem essa rádio A gente tem que falar muito dessa equipe Que foi muito bem estruturada, né, cara? Graças a essa equipe Vocês conseguiram tantos anos E estão conseguindo cada vez mais sucesso E que bom que a gente faz parte dessa família Decadência Nem copo de cerveja mata minha carência